O mantra, do sânscrito man, mente e tra, controle ou proteção, significando instrumento para conduzir a mente, é uma sílaba ou poema, normalmente em sânscrito. Os mantras se originaram do hinduísmo, porém são utilizados também no budismo e jainismo, bem como notoriamente, por práticas espirituais, que não têm vínculo com religiões estabelecidas. No tantrismo, são usados para materializar as divindades. O mantra é uma fórmula mística, e ritual recitada ou cantada, repetidamente pelos viés de certas correntes, budistas e hinduístas. O termo é uma palavra em sânscrito, que significa, controle da mente. O mantra é repetido, de forma a auxiliar a concentração, durante a meditação. Alguns mantras famosos são, Namuamito ou Glória Buda e Onshisana e Suaraia Sua Oon e Saudações a Saturno, o planeta dos ensinamentos. Os mantras tibetanos, são entoados como orações repetidas. O budismo Mahayana, do Tibete, usa mantras em tibetano, o Zen Budismo do Japão, os usa em japonês. John Blofeld encontrou, em Hong Kong, no começo do século XX, mantras cuja língua, ninguém sabia identificar, e que pareciam, uma alteração de um original sânscrito. Para algumas escolas, especificamente as de fundamentação técnica, mantra pode ser qualquer som, sílaba, palavra, frase ou texto, que detenha um poder específico. Porém, é fundamental que pertença, a uma língua morta, na qual os significados, e as pronúncias não sofram, a erosão dos regionalismos, por causa da evolução da língua. Existem mantras, para facilitar a concentração e meditação, mantras para energizar, para adormecer ou despertar, para desenvolver chakras, ou vibrar canais energéticos, a fim de desobstruí-los.